Tô olhando a papiroca do cara aí, Giovanni. De lado? Não, tô voltando de lado. Eu tô de lado. Ó, o Thiago tá olhando a papiroca do cara. Tá cagado. Nossa, ela sobe demais, mas o Burst parece bom. Eu acho que essa arma é pro Burst. Carro. Carro. Tá explodindo. Agora morreram. Nossa, velho. Ah, bom, então tá. Então eu não fui o único que viu alguém de pé depois que o Giovanni falou que matou os dois. Não. Sério? Lixos, merdas. Ah, não acredito que era esse buraco podre. Lixão. Ah, esse tem um buraco, né? Eu roubei um. Tá. Eu quase morri. Tenta tocar na granada lá. Eu tô aqui em fogo, ele não consegue sair. Eu derrubei. Eu vi. Opa. Tem um carro ali. Tem um cara andando ali em cima. Tem um carro aqui. Não sei se eu não tinha visto. Tinha um cara aqui perto no corrento. Nossa. Tem mais um perto. Eu tomei de outro. Lá de cima. Lá em 130. Deu os quatro. Tiro. Caraca, liu. Viu o capa no segundo caderno. Batei. Mais KS aqui. Quero. Vou pegar as balas aqui. Carro. Tá vindo aqui. Eu já vi. Para não, eu não vejo. Eu vou pegar no Luno. Tico dano aqui. Ele não me viu ainda, eu acho. Eu não vejo ele. Ah, ele entrou no carro, no, no, na parte do. Ah, coitado. Eu furei o pneu bem na hora que ele girou. Bem aqui embaixo. Dois, já foi. Morreu. Coitado. Ela vai pegar umas coisas. Por que tu gosta de ficar andando de carro no meio, quando a área tá pequena? Não sei. Vai. Vai explodir. Já ouvi. Já ouvi. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Granada não foi. Cuidado. É da mãe. Eu acho que é eles. Perdi o colete. Ah, tá lá. Tomou uma. Isso aí tá mal, porque eles tomaram de sniper pra caramba. Mais uma, três, caiu. Eu sei, você atou não. O que é que eles estão? Mesmo lugar. Tô indo. Aí eu tô chegando. Os caras podem estar em cima do morro, lá. É. Assim, naquela pedra. Vou aqui na casinha. Criando os dois, a gente tá fodido. Tocou uma granada na casinha. Vou tocar fogo. Não, tá andando aqui na frente. Dois, oito, cinco. Deitadinho. Dois. Ah, ali. Eu bei um. Cai. Tem um atrás do fogo. Morreu. Não me revive. Só ganho. Deve estar correndo na tua direção, Tiago. Ali. Pô, ganhamos. Quem Deus sabia, né? Ah, jogamos dez de dez. Batei dez. É, eu matei cinco. Boa. Meu Deus, quanto passo? Eu cheguei. Passou mais um. Passou três aqui. Estão em cima. Uhum. Estão lá na portinha, lá. E eles não conseguem abrir o que eu atiro. Tem uma granada? Eu quebrei a porta. Tenho. Eu quebrei a porta. Ah! Boa! Roubei. Matei dois. Matei tudo. Meu Deus. Nossa. Nossa. Ah, uma rojovane matou. Roubei aqui, ó. Sabe onde é que eles estão? Comigo. No teu prédio? Ah, me fuzilando. Ah, ele demorou pra recarregar. Tá no meu galpão. Troquei de galpão, não tinha nada. Só granada de luz. Tô contigo aqui, Giovanni. Derrubai um. Do outro lado, velho. Tem um lá no fundo. Derrubai um. Matei os três. Esse é o Thiago. O Thiago, velho. Azar, Marco, velho. A granada que demorou. O que aconteceu? A granada explodiu o molotov. Interessante. Eu não sabia dessa. Sim, qualquer coisa que tu atirar no molotov em pleno ar, ele explode. Mas a granada eu não tinha visto ainda. Ou seja, a granada explodiu o meu molotov. Sim. Que eu carregava? Não, que eu ia jogar. Ah, o Giovanni me matou. Ok. Eu vi um friendly fire ali. Então tá. Falou, pessoal. Valeu. Era só essa. Ok. Aqui. Partida sem graça. Ah, maldição. Totalmente cocô a partida. Estão chegando. Estão lá na portinha do corredor ali. Lá no fundo. Vou tocar uma granada. Tá. Tem granada aqui também pra tirar o foro caso. Eu só tenho fumaça. Dois! Nossa! What? Ah, a gente não tá em... Eu jurei que a gente tava em... Em dupla. O que é que tá o corpo do Thiago? Vai, o espinduloso Thiago. Vai lá. Os caras tão debandando lá. Agora eu tô... Tô 4x aqui. Tomou tiro. Isso era óbvio que ia acontecer, né, cara? Isso era óbvio que ia acontecer, né, cara? Tá lá mirando em tio, alvato. Hã? Tá mirando em tio, cara. Não na cabeça. Não na cabeça. Deixa eu ver se não... Se ele não me matar, eu consigo chegar aí. Anda pra esquerda. Olha de volta lá onde ele tá olhando. Ele tá atrás do... Agora tu escondeu... Lague ele, ó. Trás do container. Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Ressuscita o espindulado. Viva, viva, viva. O que aconteceu? A granada. A granada explodiu do teu lado? O que aconteceu? Olha, eu ia com a 4x aí pro Lovatra. Que Lovatra é o último cara. Fio, fio. Acertei no cara que tentou te acertar. É lá da casinha branca? Ele tá na casinha da esquerda. Ah, ali. Toma, mais uma. Quem que acertou essa? Foi tu, meu. Eu derrubei. Os dois acertaram. Eu acho que a gente tá safe. Eu matei... Tem cara correndo lá e sentou a ver na pedra. É, eu matei um da pedra. Tinha dois na pedra. Atirei em outro. Tô cagado. Tem um cara me atirando de cada lado? Sim, é o cara da pedra lá. Não, tem um cara na praia lá. Lá em... 230. Derrubei. Matei o direto do cara da pedra. E o de 230? 230 não sei. Sim, aí ele tava em 230. Fuck. Ele não veio em mim. E eu tô safe. Ele não veio em mim e eu tô safe. Ele vem. Não, ele não veio em mim. Tem um cara lá no bravo. Por favor. Giovanni, por favor. Eu vou morrer. Caramba. Cara, eu tava down. Morrei. Bom que nós dois tamo ruim de mira. Ah, derrubei, filho da mãe. Tinha um lá em cima. Só faltava oito. Tem dois lá em cima. Dois lá em cima. Dois lá em cima. Tem 24. Pode ir. Pode ir que eles correram também. Eles correram também. Eles não estão nasci. Tem um cara aqui na minha frente. Meu Deus. É, pensa a Aron que... Tá atrás da pedra. Eu sei. Ah, os outros caras tão correndo lá em E. É, lá em E. Matendo a granada. Coisa linda. Morty Hill aí. Deve ter um. Ai, puta puta. Eu não tolei. Ah, tomei. Estão correndo. São dois lá em... 65. Soltei uma. Pou. Matei. Oh, ganhamos uma partida. O que? O que que aconteceu agora? Tô correndo com nenhum outro. Ah, era tu. Era óbvio que o cara... Ah, era tu. É óbvio que o que aconteceu aqui. É, tipo assim... Oi, Thiago. Deixa eu ver o que aconteceu.